Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo do canal, mais uma dica E hoje vamos falar um pouquinho sobre uma dica que a Xbox Mil Grau deixou na página deles e eu resolvi estar trazendo o vídeo para vocês Com certeza eles também vão fazer o vídeo explicando como é que funciona e tal Mas mano, é o seguinte cara, já imaginou jogando jogos do Playstation 1 no seu Xbox One? Como assim Metralha? Tem emulador já? Já está disponível? Sim galera, já temos uma forma de emular o jogo, tá? Aos 60, 30 FPS, cravados aí e hoje eu resolvi estar trazendo para vocês E mano, sobe a hashtag lá Xbox Mil Grau, tio Metralha lá para a gente ver se eles mandam um salve para a gente no próximo vídeo cara Porque os caras são zica mano Vamos lá, primeiramente você vai ter que baixar esse PDF Raider, tá? Onde você vai encontrar isso aí? Na loja cara, como aplicativo Vocês vão vir aqui na loja, tá? Vocês vão vir aqui, cadê, cadê, cadê? Busca Vocês vão colocar assim, olha a letra maiúscula, ó, PDF Cadê PDF? É isso mesmo cara, deixa eu voltar lá, cara, deixa eu voltar lá, ó, Win, PDF Raider, cara, é Win galera, é Win, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos voltar de novo Vamos lá, Win Ele já vai começar a aparecer alguma coisa ali, ó, PDF Ah lá, já apareceu, ó, PDF, ó, eu coloquei aqui, ó, PDF e já aparece PDF, cara Aí vocês vão pegar e baixar este daqui, ó galera, este segundo aqui, ó Ele é gratuito? Não Esse daqui, ó, PDF aqui, vocês vão pagar em torno de R$34, tá? R$34, pô, metral, mas eu vou ter que pagar pelo aplicativo Cara, R$34 é baratinho, tá? Aí depois que você baixou ele, vocês vão vir aqui nele Opa, cadê, cadê você? Está aqui Vocês vão abrir ele, tá? Aí, ó, ele vai ter assim, essa forma Aí vocês vão apertar R, B, L, B, L, T e R, T junto Todos os quatro gatilhos do controle de uma vez só Pimba, ele vai abrir essa parte Aí vocês já viram ali que já tem algumas, algumas runs instaladas, tá? Como que funciona? Você vai baixar, tá? Em qualquer site que vocês queiram, qualquer tipo de site Vocês vão baixar a ISO dos jogos do Playstation 1 Metral, e depois? Depois vocês vão pegar um pendrive com o formato compatível com o sistema do Xbox One, tá? Vão salvar essas ISOs, todas, todas, tá? Dentro do seu pendrive Depois que você salvou essa ISO dentro do seu pendrive, você vai vir aqui em Import, tá? Aí você vem aqui, ó, em Import Room Que é, no caso, pra você usar do seu pendrive Aí você vem aqui, por exemplo, ó No console não tem histórico, dá pra você pesquisar Mas você vem aqui embaixo, pendrive Depois vocês vêm aqui Clica aqui, por exemplo, ó, Legacy of K Olha lá, quer dizer, ele já foi importado, né? Esse jogo já foi importado Mas vamos lá, Import Room Eu já importei todos, galera, que eu fiz Eu vou baixar mais alguns jogos pra estar jogando Aí você clica, por exemplo, ó, isso aqui é a Room, tá? Tomb Raider, ó Tem Tomb Raider, Tomb Raider, pronto Já importei, olha lá As been imported before Quer dizer, já foi importado antes Então, quer dizer, todos aqui que eu tenho eu já importei, ó CD do Leon e tal Essas coisas, quer dizer Tá tudo aqui Cara, deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu importar isso aqui Vamos lá, eu importei aquele ali O Leon Deixa eu ver Eu importei esse daqui E vou importar esse aqui também Vamos lá, vou importar mais uns aqui Que teve uns que deu erro, galera Que não funcionou Porque tem alguns que não funcionam Não adianta eu vir falar Metália, todos funcionam? Não, cara Nem todos funcionam Olha lá, ele dá aqui Acesso da NED Uma coisa assim Acesso garantido Acesso a qualquer coisa Vamos lá Olha lá Before, quer dizer Agora já tem aqui alguns Alguns sistemas Já tem os Resident Já tem o Tomb Raider Já tem o Legacy of K Tá? Aí, por exemplo Eu quero jogar O Legacy of K Ele tem dois arquivos aqui, galera Aí é aquela situação Tem arquivo que vai travar e não vai rodar, tá? Aí eu venho aqui, por exemplo Eu fiquei naquele Olha só O que que a gente tem rodando Aí no console Dá uma olhada, velho Dá uma olhada ali no canto Ó, 59 FPS Caiu pra 7 Ai, caramba Careta E 1, 22 E assim vai Ó, opção, galera Eu tô jogando no Xbox One, cara Eu tô jogando Ah, mas você tá jogando mesmo? Tô Dá uma olhada aí Xbox One Nova dashboard aí Tá? Start game Vamos lá Não quero ver Não quero ver cutscene, não Legacy of K, galera Caraca Olha lá Se você apertar o B Ele volta pro início, ó Eu vou esperar Passar toda a cutscene aqui Não dá pra cortar, galera Eu queria cortar Mas não dá Tô tentando cortar Apertando os botões Não corta É um play 1 É um play 1 Não adianta vir falar pra mim Metralha O gráfico é horrível E é isso É aquilo Cara Quem jogou Legacy of K? Mano Sabe do que eu tô falando Sabe que é um jogo foda Sabe que é um dos melhores jogos Que eu já vi Eu, mano Eu joguei muito Eu zerei o jogo, tá Legacy of K E, mano, pra mim Na minha opinião É um dos jogos melhores Que já teve Gostaria que saísse Para a nova geração Imagine, cara A nova geração Com o gráfico melhorado E tal Mano Vai ser zica Pra caramba, mano Cê é louco, velho E vamos que vamos Vamos esperar Já sabe, né, mano Meta aí 200 likes Será que a gente chega, cara? E, mano Metralha E depois Se eu não quiser jogar mal o jogo Você aperta o B e sai, cara Coloca outro jogo Eu tô mostrando esse jogo aqui Porque esse jogo aqui Foi um dos que funcionou, né Tem alguns que não vai funcionar Não vai rodar Não adianta Vai travar e não vai E tá lá 60 FPS cravado 51, 55 Então, quer dizer Mano É um emulador Usando o sistema de PDF, né O Acrobat Raider, né O próprio sistema aí do Windows E vamos que vamos, galera Já vamos pra jogatina E vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Eu não sei se dá pra salvar o game, cara Mas tá aí, ó Legacy of Game Caraca, velho Vamos lá Vamos lá, velho Pula Bate O Y não faz nada Pula Vamos ver qual Ah, isso aqui abaixa Ah, ele puxa Ele puxa o baguinho Abaixa Eu tenho que ver os botões, cara Vamos lá Vamos lá Vamos pro objetivo E ó, galera Tá jogando, cara Xbox One aí, ó Dá uma olhada aí, pô Xbox One, cara Vou apertar o B Ah lá, é emulador, velho Ha Cê é louco, tio Valeu aí, pessoal do Xbox Mil Graus Tamo junto aí É nóis Valeu pela dica Mais uma dica aí Lembrando que o canal da Xbox Live Vai tá na descrição Xbox Mil Graus Vai tá na descrição Dá aquela olhada lá Os caras merecem, cara Dá uma olhada nisso daí, velho Rodando Cinquenta Sessenta Eu nem lembro mais Qual é que é desse jogo Faz muito tempo, cara Que eu joguei Ah, o que que é? Olha só Dá pra me mudar de mundo aqui, cara Você é louco, velho Ah, é pra mim aqui, cara Vamos no caminho que estão mandando O jogo tá bem escuro, né, mano Vamos ver se dá pra Save Game Option Será que é isso? Não dá pra salvar, galera Dá uma olhada aí Ó, Create Olha lá Game Data Salvou, cara Salvou isso Ha Agora salvou Eu tentei salvar uma hora Aí não salvou, não, cara Vamos lá Vamos ver o que a gente E a sensibilidade tá alta, galera Por isso que ele fica assim Meio assim Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Mas tá valendo a pena, cara Que é Você é louco, velho Olha lá, galera Isso aí são as aulas Pra gente coletar, velho São um bagulho doido Pra gente coletar ali Isso aí é um tutorialzinho básico, né, mano Vamos lá, cara Eu sei Eu sei Que eu tenho que pegar as armas Vamos lá, tio O único problema É o início, né, galera É tutorial pra caramba, mano Olha lá, cara Só tão pegando as alminhas Aqui, ó Ó Você é louco, velho Mais um tutorialzinho aí Básico X Jump Vamos lá, cara Cair ali Se fosse o carro ali Eu tinha caído Eu tinha me cascado, né, cara Ixi, agora ferrou Deixa eu ver qual que corre Isso aqui abaixo Isso aqui não Eita, pipô Como tem qual que corre, velho L1 Vamos lá Emulador tem alguma coisa aí Que precisa Isso aqui é Ah, isso aqui é a câmera Eu preciso só Só achar qual botão que corre, mano Vamos ver se dá pra configurar botão Vamos lá Deixa eu ver aqui Option Não dá pra Ah, meu Deus do céu Não dá, cara Então, é A gente vai ter que se virar aqui, cara Vamos ter que dar um jeito aqui Tem que apertar o botão aqui E correr, cara Tem que correr Aê Ah, conseguimos, cara Já achei o botão Ah, é sério mesmo? Ah, voadinha dele, cara Essa voadinha é sinistra, mano Vamos ver se a gente consegue encontrar Alguns bichos pra atacar, mano Aê Pegou a alma Nós pegou a alma Nós só Nós é bichão Nós tem a bunda pelada Nós tem a bunda pelada Hã, como é que é? O que é isso, cara? Eu tô morrendo Olha lá Aperta a R1, cara Mas qual que é a R1? Vou pegar umas alminhas aqui Vamos lá Vamos tentar pegar a alma Vamos tentar pegar a alma, cara E aí, cara E aí, cara E aí, cara E aí, cara Cadê? Cadê? Vem, cara Cadê? Vem, cara Cadê? Vem, cara Olha lá, cara Olha lá, cara Pega a alma do cara ali, mano Então, galera Já sabe, né? Trouxe o jogo aí Vou tentar colocar uma aqui Vamos ver Vamos ver se vai rodar isso aqui Olha lá Ele voltou pro início, galera Porque a gente tem que tirar e voltar Vamos lá Aperta todos os botões Vamos ver o Resident Evil aqui Pra ver se vai rodar É, galera Ele trava Depende do rum também Tem alguns rum que não vai funcionar Mas já sabe, né, mano? Aperta o dedo no like Apoia aí, gente Mais uma dica aí da galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis